Uma proposta para o ano que vem. Peraí, só um detalhe aqui, professor. Hoje tem mais contato com a Esmel. Professor, você falou em Passaúna? Falou? Passaúna tem arvoredo. No ano que vem, eles deverão expulsar centenas de famílias que estão ocupando a área de preservação ambiental. A polícia tem prazo. E aí, para onde irão essas famílias? E é fácil de saber. A Copel não pode ligar a luz, a Sanepar não pode botar água. Quer dizer, é gente que existe e não existe. Está vivendo ali, atraída talvez pela obra da refinaria. E que, com urgência, precisa de algum tipo de assistência para a gente evitar uma tragédia no meio do ano que vem. Vamos fechar essa... Eu acho que primeiro vamos para ali.